Sabe o triste da pessoa que não entrou nessa luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima? Ela não sabe pedir Ela só sabe mandar Por isso ela não pede desculpa, nunca erra Por isso não pede perdão Por isso não pede por favor Imagina, ela manda Os outros que tem que estar ali só dizendo sim senhor, aplaudindo O tempo todo Exatamente o que acontece com esse homem Esse homem tinha seriíssimos problemas da sua vida íntima E segundo o evangelho E segundo Amós O que esse homem fazia para tentar esconder os seus problemas diariamente O que o evangelho diz que ele fazia todo santo dia? Festa Vivia no barulho Vivia na agitação Amós diz que vivia inebriado Embriagado O profeta Isaías no capítulo 5 vai dizer Ai daquele Começa igualzinho a Amós Ai Pena Infeliz Infeliz Ou como diz o mineiro Um grau acima Desinfeliz O mineiro quando fala que a pessoa é desinfeliz É porque a pessoa está num grau terrível É porque a pessoa está num grau terrível É porque a pessoa está num grau terrível E aí É porque a pessoa está num grau terrível